Olá, meu Piauí! Cheguei pra trazer a boa imagem de educação pra vocês aqui na TV Cidade Verde. Opa, opa, opa! O que é que você tá fazendo aqui? Vivi, você é muito grande pra fazer um programa especial do Dia das Crianças. Eu sou grande? Exatamente. Eu vou ser anemitida, então, hoje? Aham. Não acredito. Vivi, e eu tenho até um amigo que concorda comigo. Que amigo? Macaco! Oi, minha amiga Beatriz! Tudo bem? Tudo bem, macaco? 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 Aqui no programa? Quem é essa, Beatriz? É a Vivi, a dona do programa. Dona do programa? Ah, hoje não. Macaco, o que você tá fazendo aqui? Ah, hoje vai ter muita coisa especial, não é, Beatriz? Exatamente, macaco. É, mas o que a gente vai fazer com a Viviane? Vamos decidir. Gente, eu não tô entendendo nada. Eu cheguei aqui pra apresentar o programa. Não é, Beatriz? Não é, Beatriz? Não é, até macaco. Hoje vai ter a Peppa Palhaçal. Beatriz, você trouxe um sorriso. Ah, o que que tem? Ele é doido. E eu tô na melhor imagem do Piauí. Olha, gente, esse programa tá uma bagunça. Eu não tô entendendo mais nada. Ah, e vai ter mais coisa, não é, Beatriz? Exatamente. O que, gente, que vai ter nesse programa hoje? É, Beatriz, a Viviane já escreveu algum livro? Não. Não. Não? Ah, pois hoje vai ter uma matéria especial de uma escritora de 12 anos que já tem sabe quantos livros? Três. O que mais? Ah, e vai ter também um programa sobre reciclagem com um repórter que vocês nunca viram antes. Pensa num repórter especial, minha gente. Meu Deus, quero só ver. O que mais? E você pensa que foi só a Beatriz que ficou aqui e tem outras crianças espalhadas por aí. E vamos fazer, mostrar como é o Espaço Esperança Garcia. Meu Deus do céu. E achou pouco? Ah, meu amigo, vai ter até bombeiro. Uh, não é do nada. Ai, Vivi, esse programa hoje vai ser muito louco. Vai ser louco mesmo, não é, Beatriz? Exatamente, Marta. Vamos ver o que vai acontecer. Solta a vinheta. Esse programa vai ser muito bom, porque é muito bom ser criança, pessoal. Ser criança é bom demais, não é, Beatriz? É. Então vamos sentar aqui pra gente falar um pouquinho sobre como é ser criança. Beatriz e Sorriso, sentem aqui. Eu quero vocês sentados, porque esse sorriso sai do meu. Ah, meu. Ah, tia, é só por hoje, Vivi. Só hoje? Então tá, Sorriso. Eu também sou criança. É verdade. Você é um adulto que nunca deixou de ser criança. Nunca, nunca. Nunca deixei de criança. Toda a minha vida eu sempre carrego em mim aquele espírito infantil, aquele lado criança e o lado alegre e feliz das criançadas, né, Vivi? É isso mesmo, Sorriso. Quem te conhece sabe. Gente, o Sorriso, se você não conhece, então é porque você vai em pouca festa. Porque toda festa que eu vou, o Sorriso tá lá, trabalhando como garçom. Mas não é um garçom qualquer. Ele vai desse jeito. Ele muda essa roupa o tempo todo. E a gente trouxe ele aqui hoje, porque ele é um adulto criança. Um adulto criança. Olha, Vivi, é um prazer imenso lhe parabenizar pelo sucesso do programa Viva Educação. Viva! E traz educação e traz uma coisa boa, sabe? A cultura. E falar hoje das crianças maravilhosas, né? Nenê! Tá todo mundo assistindo o programa da Vivi! Todo! Da Vivi e da Beatriz hoje, né? Hoje é a Beatriz. Beatriz. É a Vivi. Vou te entrevistar. Quantos anos você tem? Sete. Sete anos. Você tem irmãos? Só um. Só um? Como é o nome do seu irmão? Saulo. Muito bem. E você já escolheu o que vai ganhar no dia da criança? Já. O que é? Me conta. Eu quero um ursinho de pelúcia. Um ursinho de pelúcia. E o sorriso, será que ele vai ganhar presente? Eu acho que não. Não? Por quê? Porque ele não é uma criança? É, mas não um presente tão, tão, tão infantil. Ah, tá. Então você acha que ele merece um presente também, né? Olha o sorriso. Pois eu já falei, foi pra mamãe. E a mamãe vai me dar um carrinho com uma pazinha em cima. Ai, gente. O que é que a gente faz? E eu pedi aquele, ou também os cavalinhos e pedi o vaqueiro também, pra botar. Meu Deus. Meu Deus. Você é tão grande. Eu sou uma criança. E o macaco? Cadê o macaco que tá caladinho? Uai, eu tô caladinho, porque vocês começaram a falar aí de presente. Eu fiquei pensando, minha gente, será que o povo vai querer me dar banana? Não, banana eu não quero, não. Mas o macaco não gosta de banana? Gente, macaco come outras coisas também, pelo amor de Deus. Come o quê, macaco? Bolo. Bolo? Eita, macaco. Vai doer tua barriga, 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 macaco. Ai, gente. Macaco, vai comer fruta que é melhor pra você, macaco. Ô, Beatriz, eu vou te levar pra tu passar um dia na selva pra tu ver como a gente come tudo. Não, obrigada. E cadastro tem bolo na selva, macaco? A gente pega dos turistas. Roubando o bolo dos turistas, né? Eita, me descobriram. Macaco. Macaco, esse macaco é muito danado. Só tem gente danada aqui nesse... Que feio, macaco, roubando comida. Ah, desculpa, Beatriz. Mas é porque... Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Pessoal, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Vocês gostam de ler? Eu gosto. Você gosta, Sorris, de ler? Gosto muito de ler. Gosta de livro? Livros? Ai, maravilhoso, livros. Sorris, tu pensa que tu me engana, Sorris. Tu é danado demais. Eu duvido que tu pare pra ler, Sorris. Ah, pois eu gosto muito de leitura. E eu aconselho todo mundo em casa a pegar um bom livro. Ler. Deixa o celular de lado. Viajar no tempo. Você lê sobre muita cultura e muitas coisas boas. É até as histórias que você acrescenta com seus filhos, né? É isso aí.